Se assistiu a parte 1, se você não assistiu, cata ela por aqui que está em algum lugar nas nossas redes sociais. Eu sou a Carla Vicente, sou amelie de chá, criadora da Chá Pra Que, uma escola de profissionais e empreendedores do chá. Então a gente fala sobre tudo do chá, para quem ama chá, para quem ainda não ama e para quem quer trabalhar com chás, ter uma segunda renda ou fazer uma transição de carreira. Vamos continuar? Primeira coisa que a gente precisa entender é o tipo de material. Então vamos falar sobre isso. Nesse primeiro nível de chá de saquinho que eu tinha falado, aqui a gente tem um material mais simplório, que é de papel. E nesse aqui a gente também tem, mas tem diferença entre eles. Nesse aqui, o que acontece? Durante muito tempo, falou-se que esse tipo de material era lavado com cloro e outros componentes químicos para deixar ele mais branco. Isso não é regra mais. Se você encontra um chá de saquinho completamente branquinho, não quer dizer que ele foi lavado ou tratado dessa forma. Não quer dizer que ele tem componente químico. Aqui eu não posso te dar garantia, porque a gente já falou que é uma empresa, são empresas que estão trabalhando com outras coisas. Então o objetivo delas não é vender chá, não é atender os consumidores do chá. Então os chás vão ser mais simplórios. Como é que você tem que saber se tem ou não? Então você tem que conversar com a empresa, você tem que ligar para o saque, perguntar como é que é, qual é o tipo de tecido que eles estão usando, se você se preocupa com isso. Por que eu falo se você se preocupa com isso? Eu não me preocupo, porque eu geralmente consumo, eu consumo na verdade só daqui para cá, e para cima, e folhas soltas. E eu não tenho muita preocupação porque eu não estou consumindo chá de saquinho todo o dia. Se chá de saquinho é uma regra para você hoje em dia, é a forma como você bebe seu chá, você tem que se preocupar com isso. O mercado já mudou muito, já avançou muito, já está mais moderno, o que seja de componentes, de papéis, de materiais, chá de saquinho, já tem coisa bem moderna no mercado. Nesse caso aqui, que eu estou mostrando da Amat, ele tem o que se chama em inglês o double chamber, ou câmara dupla, que facilita toda a parte de hidratação das folhas, porque a água vai circular por todas as partes. Então é um chá de saquinho de mais qualidade. A mesma coisa vale para cá, também muita gente pensa que porque está num material como se fosse um tecido, que ele poderia estar lavado. Alguns chás, que a gente chama nesse caso, chás de saquinhos, que a gente chama de piramidais, olha aqui também tem um exemplo de piramidal muito bom, de uma empresa gringa. Vou botar aqui e abrir para mostrar, o que eles vão fazer depois para mim também. Olha que lindeza. Ela é de tecido e tem muitas empresas que já trabalharam com um componente meio plástico, e aí vem aquele pânico de achar que você está tomando plástico que está derretendo. Então vale também averiguar. Não é o caso dessas empresas, dessas duas que eu estou mostrando. A gente também tem que tomar muito cuidado com esse pânico sobre plástico. Eu já fiz, faço muito chá de folhas soltas em plástico, e às vezes em alguns vídeos do YouTube as pessoas viram e falam Mas você está fazendo chá quente no plástico? Não pode? Ou você está deixando seu chá no plástico? Tipo isso aqui, garrafão assim? Gente, existe plástico que se chama BPA Free. São plásticos próprios para alimento. A mesma coisa vale para as latas, para embalagens onde a gente guarda folhas soltas. Sempre tem embalagem própria para alimento. Quem está comercializando chá e é uma empresa séria de chá, vai estar atenta a esses detalhes. Mas você como consumidor sempre tem que exigir e tirar essas dúvidas. As poucas vezes que eu consumi aqui, eu me arrependi amargamente, porque eu basicamente acabei tomando um chá com aroma de papelão, sabe? Aroma de papelão? Então, é bem ruim. É basicamente um chá de papelão e cheiro de armário velho. Inclusive o aroma aqui está tão bom que eu depois vou ter que preparar esses dois aqui para mim e para a Carol. Vamos falar agora sobre mosquitos. Sim, a Anvisa permite, lamentavelmente, partes de mosquito nos chás de saquinho. Mas calma, tem uma solução para você não correr esse risco de comer um mosquitinho. Se você quiser evitar mosquitinhos ou partes de mosquito, uma zinha, uma patinha, uma anteirinha, fique nesses chás de saquinho aqui, dessas empresas aqui subindo o nível. Primeiro, a gente está falando de chá especial. Então, quando a gente está falando de chá, o que é no mundo dos somerizes chás, que é a camélia silêncius, isso não vai acontecer. Você não vai ter partes de mosquito quando você está consumindo chá de verdade. E o motivo é bem simples. O processo desses chás para eles chegarem até a embalagem final ou de folhas soltas para você, ele é muito longo. Os chás especiais, a camélia silêncius, ela passa por vários processos, desde a colheita até chegar à sua xícara. São processos não somente de seleção das folhas, a maioria dos chás quando ele é selecionado até manualmente, e por máquinas especiais que vão selecionando o tamanho das folhas, mas também o tipo de processo. Se eles passam no forno, são vários fornos, se eles passam por vapor quente. Então, nesse processo é praticamente impossível algum mosquitinho, alguma parte daquele mosquito sobreviver. Quando a gente está falando no popular dos chás comuns, ou que a gente como sommelier considera de tizanas, isso mesmo que você ouviu, tizanas, são chás como camomila, erva doce, hortelã, que não são chás, ou a gente poderia chamar de chá comum se você quiser, mas o correto é tizana. O processo para você fazer uma camomila, uma erva cidreira, é um processo mais simplificado, de colher e secar, basicamente. E nessa colheita, quando você tem uma colheita de máquinas, vem tudo. Você imagina se você é um mosquitinho ali, que está posado numa linda flor de camomila, você está ali, quer uma maravilhosa, vem uma máquina gigante, corta tudo. E, obviamente, aquele mosquitinho foi parar dentro daquele processo. A secagem é mais rápida, é mais simples. Então, especialmente em chás e saquinho de camomila, de erva cidreira, que são aqueles que são muito empoeiradinhos, como, por exemplo, esse daqui, é possível que tenha alguma partezinha micra, que talvez você não veja o olho nu. Você teria que abrir o seu chá de saquinho, de repente está ali com uma lente de aumento, alguma coisa assim, para você poder ver que você está, de fato, consumindo algum bichinho junto. Então, se você tem total pânico e aversão a isso, vem para o mundo dos chás especiais, vem para o mundo da camélia sinense, que isso, com certeza, não vai acontecer. Agora, hoje em dia, também tem algumas empresas que estão trabalhando com as tizanas de forma mais profissional, que eu curto muito. Então, você também tem, para esses chás piramidais, algumas empresas que estão com hibisco, camomila, e você consegue enxergar a flor da camomila, aquela flor bonita de ver. E aí, obviamente, você teve uma seleção melhor, com mais cuidado daquele produto, né? Não virou aquela poeirada só, com tudo junto e tudo misturado. Aliás, você segue a gente? Se você não segue, clica em algum lugar para começar a seguir, achar para quê, entender um pouco mais sobre esse universo, e se apaixonar pelo mundo dos chás especiais. Mas será que consumir folhas soltas também é um risco? Você sair dos chás de saquinho ou ficar neles só de vez em quando e começar a beber folhas soltas é muito bacana, mas tem alguns perigos que você tem que ficar atento. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a verdade das folhas soltas. Até lá!